Pastor, eu tenho uma pergunta delicada e, assim, eu não quero desestimular ninguém aí na passeata, inclusive eu vou na passeata do dia 7, como foi em todas, mas essa pergunta é importante. Se não houver a possibilidade do Alexandre, acuado, buscar uma resposta mais violenta à passeata, tal como já aconteceu na Nicarágua ou na Venezuela, o que eu quero falar? Ele colocar os capangas dele para cima do povo? Ele está nas cordas. Ele é ousado, é bem verdade, mas eu não acredito que ele vai chegar nesse nível, porque a história, eu estou repetindo para vocês, a história de 6 gigabytes de conversas de assessores dele está só no início. Então, ele não está numa posição... Ele é um cara... Você menosprezar o adversário é ignorância. Ele é estratégico. Vocês podem ver que ele sempre, quando ele está sendo colocado nas cordas, ele tenta criar um fato novo para tirar o foco na imprensa e nas redes sociais. É o que ele está fazendo agora. Ele quer tirar o foco. Ele tenta tirar o foco quando ele está nas cordas. É os sinais que ele sempre deu. Mandando prender gente, botando uma ação. É só você olhar historicamente esses dois anos. Então, contra povo, não. Porque aí ele vai mexer, sabe? Em casa de marimbondo séria. Porque aí não vai ter saída. Aí a coisa... Olha, eu vou lembrar a vocês. Junho de 2013, por causa de 20 centavos de passagem em São Paulo, o Brasil parou. Da noite para o dia. Então, eu sou um cara que eu acredito, sabe? Não me pergunte quando, como, mas ainda vai acontecer. A hora que esse povo brasileiro acordar e se levantar, não tem Supremo Tribunal Federal, não tem Congresso Nacional, não tem nada. Eles se dobram. Desculpa, se borram de medo do povo. Porque povo é Supremo Poder. Pois é, mas o ministro Alexandre de Moraes não se borra do povo até agora, ele mostrou que não. O senhor acha que ele age por conta própria? Eu vi ele agir, como é que se diz? Pontualmente. Agir pontualmente. Ele mandou... Estão presos, foram presos 1.800 pessoas, 1.200 processadas, já tem 400 condenadas a 17 anos de prisão. E isso é uma forma de tentar impor o medo. O senhor acha que o Alexandre de Moraes age por conta própria? Ou ele atende aos interesses de quem? E ele saiu do controle dessas pessoas, que teoricamente o usaram? Ou ele ainda pode ser chamado a... Resgatado do espaço? É. Ele pode ser puxado por essas pessoas que o colocaram... A quem ele atende? Eu acabei de postar um Twitter. O consórcio Alexandre de Moraes, Lula e Globo. Isso é um consórcio. Agora, amigão, na hora que essa gente, na hora que essa turma ir lá, ele é mais ancorado pelos parceiros do Supremo Tribunal Federal. Na hora que essa turma tirar o pé da brincadeira, ele vai ficar sozinho, vai ser entregue às baratas. E eu acho que vai chegar. Porque todo ditador, ele vai, à medida que ele vai se apropriando do poder e à medida que ele vai crescendo, isso ninguém para. Sabe? A ação dele de continuar agindo até a hora do povo se levantar. Quem é que vai contra o povo? Eu quero ver Globo, quero ver Lula. Todo mundo cai fora. Há um episódio de Lula. Agora, um episódiozinho simples, tá? Venezuela, eleição. O PT publicou nota. Apoio a Maduro. Lula, quietinho olhando. Nem que sim, nem que não. Quando o caldeirão ferveu, a Europa disse, não reconhecemos a eleição desse cara. O que é que ele fez? A pressão? Olha lá, eu estou falando de uma pressão internacional. Por questões diplomáticas e etc. Rapidinho ele recorreu. Então, amigo, a pressão do povo aqui no país, eu estou dizendo, não adianta. Não adianta. A questão das prisões lá, o que tem na cabeça do povo? Era agente baderneiro. O povo não sabe separar baderna de golpe. Ele se aproveita da ignorância do povo. A esquerda foi muito pior do que o dia 8. Então, o povo ainda não tem uma noção nítida sobre essa questão. À medida que isso cresce, se houver uma retaliação, há uma manifestação pacífica do povo, desses caras, a casa vai cair, na minha humilde opinião. O senhor disse da outra vez que participou conosco aqui que o senhor...